Olá pessoal, eu me chamo Toniel Fernando de Sales, mais conhecido como Tony Sales, aqui no Amazonas. Queridos, eu sou natural de Teresina do Piauí, filho da dona Francisca, que hoje é missionária Francisca e antes uma cantora no Nordeste, conhecida como Morena do Nordeste. E um dia ela teve a brilhante ideia de eu muito pequenino, de me trazer para Manaus em busca de dias melhores. E aqui nós fomos muito abençoados com esse povo que nos recebeu com muito amor. Tão tal que estamos aqui há mais de 20 anos e nunca mais voltamos. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor, mas nem sempre foi assim. Antes de 2010, a minha mãe, ela foi cometida de uma enfermidade mortal, aonde Deus chamou ela para o Evangelho. E aí a minha mãe tem um grande testemunho e ela pagou um preço pela minha vida para que hoje eu estivesse também aqui adorando a Ele. Amém? E em 2010 foi a minha convenção, depois de muita guerra, depois de muitas brigas, depois de muitas lutas, para provar para minha mãe que eu poderia ser curado das doenças que o pecado me proporcionou, como síndrome do pânico, ansiedade, depressão. E eu quis provar para minha mãe que a medicina, nada contra os médicos, porque Deus queria fazer que eu encontrasse os médicos dos médicos. Mas eu fui, como teimoso, eu fui em busca de várias medicinas, de vários médicos, clínicas, até psiquiatra, para provar para minha mãe que a ciência me curaria, tentando contrariar a fé da missionária Francisca. Mas não adianta a gente querer bater de frente com Deus, já era um chamado de Deus. Já era Deus falando, Tony Salles, eu quero que você venha me adorar tão somente. E para adorar o Senhor, nós temos que ter humildade para reconhecer que Ele é Deus. E nós somos filhos, amém? Chamados por Ele. Em 2010, aceitei Jesus, desde 2010, no primeiro lançamento do meu CD, chamado O Resgatado por Deus. Começou-se um novo trabalho na minha vida, até chegar o último trabalho que eu fiz até agora, que é Eu Vou Seguindo em Paz. Tem uma história maravilhosa e abençoada de vales, de desertos, de altos e baixos, de aprendizados. E hoje eu estou aqui para dizer que eu sou uma nova criatura. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Som de adoradores é maravilhoso. Vai passar o ministério da palavra. Vai passar o ministério da revelação. Mas o ministério da adoração será eterno. E eu e você estamos inclusos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Chama para Jesus, irmão! Vem, vem! Somente está na mão de Deus Amém!